Desde que governos dos Estados Unidos ali por meio do Pentágono confirmaram que eles estão enfrentando e já enfrentaram OVNIs há bastante tempo, com direito até um vídeo oficialmente validado por eles, o assunto de objetos voadores não identificados ganhou atenção que não tinha há décadas, né? No nosso vídeo de hoje, eu decidi então ir atrás do caso de vazamentos de arquivos mais impressionantes que você vai ver na sua vida, tá? Pelo menos até agora, né? Então não se inscreve de se esquecer e vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e a gente tá começando uma abdução em torno dessas informações. Blue Book Bom, meus queridos, lá fora esse caso é conhecido como The Project Blue Book. Porém, pra ficar mais fácil de entender aqui no vídeo, eu vou traduzir o nome direto e utilizar o projeto Livro Azul na hora de me referir a ele, tá? Na prática, o projeto Livro Azul foi uma operação desenvolvida ali pela Força Aérea dos Estados Unidos, que colocou uma quantidade gigantesca de arquivos de praticamente todos os encontros de OVNIs no país, tanto por civis quanto por militares. E essa informação é muito importante, viu? Bom, esse projeto aí durou algumas décadas, começando pouco depois da Segunda Guerra Mundial, onde a equipe foi pra praticamente todas as cidades do país, onde coletaram e registraram histórias de encontros feitos pela população. Assim como eles acessaram arquivos de agências do governo pra coletar as informações que foram coletadas por eles. Depois que todos os arquivos que conseguiram foram recuperados, a equipe do projeto Livro Azul desenvolveu o famoso Livro Azul. Ele deixa de ser um projeto, né? Contendo toda a informação coletada oficialmente sobre OVNIs nos Estados Unidos. Esse livro foi entregue para o National Archives, que é o equivalente ao Arquivo Nacional do Brasil. Eles armazenaram o livro que permanece lá, protegido até nos dias de hoje. Quando concluído, o projeto Livro Azul chegou ao seu fim, sendo encerrado ali em 1969, não existindo qualquer informação ou avistamentos adicionados na lista desde ali daquela época. Ah, meus queridos, esses arquivos só registram tudo o que aconteceu antes da década de 70, viu? E os avistamentos acabaram mesmo só aumentando a partir da década de 80, né? Então, se a gente parar pra pensar, ele não é rechado de informações como a gente pode imaginar, né? Tem muita informação, claro, mas nada tão atual assim. Ou seja, esses arquivos estão completamente desatualizados ali. Porém, não se engane, porque você vai até preferir que seja assim depois de saber o que foi encontrado nele, viu? O que há nesse livro? O Família, o Livro Azul, apesar de estar nos arquivos nacionais dos Estados Unidos, não pode ser acessado por qualquer pessoa. Porém, alguns sortudos, assim como integrantes da missão, que deixaram seus relatos, nos permite ter uma ideia do que a gente pode encontrar por lá. Nesses arquivos, podemos, por exemplo, encontrar casos sobre o projeto MJ-12, vários casos de objetos voadores não identificados, assim como ovnis considerados extraterrestres. Bom, talvez o mais curioso seja mesmo o projeto MJ-12, que foi um esforço de pesquisa pra tentar estudar a presença de seres extraterrestres biológicos vivendo no nosso planeta, mas até mesmo de criaturas inteligentes que poderiam viver ali nos oceanos. É bem curioso, aliás, né? Tanto o governo dos Estados Unidos quanto da União Soviética tinham missões que envolvem as buscas de supostas criaturas subaquáticas, dotadas de inteligência quase como a nossa. Ah, e tal importante também, viu? Essas pesquisas dos Estados Unidos e União Soviética meio que aconteceram ali junto, sabe? Na mesma época. Projeto MJ-12 O projeto MJ-12, também conhecido como Projeto Majestic-12, é um nome e código que foi dado pra um suposto comitê que englobaria ali um grupo de cientistas de alto nível, assim como lideranças militares e funcionários importantes do governo dos Estados Unidos, que teria sido criado por volta de 1947. Naquela época, a humanidade estava há dois anos de ter passado por duas grandes guerras mundiais, sendo que naquele momento eles estavam sendo governados pelo presidente Henry Truman. Aparentemente, de acordo com as lendas e teorias sobre esse comitê, ele teria sido desenvolvido pra investigar inicialmente o incidente que ocorreu na cidade de Roosevelt. Lembra lá no México, em julho de 1947? Pois é, galera. Foi feito um comitê a partir desse acontecimento. De acordo com as histórias, esse comitê teria investigado todo o caso e tinha um papel bem claro, a desinformação. Bom, se você ainda não viu um vídeo que eu fiz aqui no canal contando os detalhes sórdidos que giram em torno do caso de Roosevelt, eu recomendo muito pra você conseguir entender essa parte com mais clareza, tá? Então, meio que termina esse vídeo aqui e vai pro caso de Roosevelt. Eu vou deixar linkado aqui, tá? Mas bom, isso porque como eles ali estavam lidando com a tecnologia dos Estados Unidos, não poderia virar público de qualquer forma. O próprio governo atuou ativamente pra fazer com que a população acreditasse que poderia ser um OVNI. Porém, ao mesmo tempo, eles não queriam que o caso recebesse atenção demais. Assim, os membros do projeto MJ-12 tenham sido os responsáveis por criar factóides falando tanto que era o caso de OVNIs e que não era pra confundir a população. Pensa comigo, enquanto as pessoas estão discutindo se é um OVNI ou não, ninguém tá indo atrás de investigar o que realmente poderia ser, né? De acordo com investigações do FBI, da analista Joy Nickel, os documentos criados ali por eles eram todos completamente falsos, chegando até mesmo a falsificar a assinatura do próprio presidente dos Estados Unidos pra criar alguns documentos. Porém, o que é curioso sobre esse projeto é que o propósito não era fazer as pessoas acreditarem ou não em OVNIs, mas sim confundir as informações sobre eles pra que ninguém entendesse a verdade por trás do que tava acontecendo. Fragmentos textuais Algumas das pessoas que tiveram a oportunidade de supostamente acessar as informações do Livro Azul aproveitaram esse momento pra fazer alguns registros do que havia contido nele. No entanto, eles afirmam que os textos estão rasurados em alguns pedaços, ocultando principalmente nomes de pessoas, bases e cidades aonde os eventos aconteceram. Porém, família, caso você saiba como ele ocorreu, você consegue achar a cidade, né? Por exemplo, eles encontraram o caso Roosevelt com o nome rasurado, porém, de acordo com a descrição, ficou fácil concluir que o arquivo se referia exatamente ao caso em questão. Além disso, o Joe Nicker conseguiu catalogar o que encontrou, tendo ali 4 mil páginas sobre projetos do governo e arquivos administrativos que envolvem estudos do caso de OVNIs pelo país. Já nos registros de avistamentos civis, a coisa fica ainda mais maluca, viu? Tendo ali mais de 56 mil páginas de documentos, relatos, boletins de ocorrência e até depoimentos de avistamentos realizados pela população. Ah, também há mais de 6 mil páginas contendo informações da OSI. Foi mais uma das operações do exército americano que teria avistado e investigou ali coisas de OVNIs misteriosos, sabe? Ou seja, estamos falando de quase 70 mil páginas de documentos que falam sobre OVNIs, família. Dizem que há páginas que foram retiradas pelo próprio governo ali para que as pessoas não ficassem, sabe? Mas são só teorias, viu? Resultados! No dia 17 de setembro de 1969, a secretária da Força Aérea dos Estados Unidos anunciou que eles estariam encerrando por completo o projeto Livro Azul, dando um fim nessa era das investigações de OVNIs feitas oficialmente. O mais curioso desse caso é a dimensão. Isso porque ao longo de um período ali relativamente curto, os agentes da aeronáutica foram capazes de coletar relatos e documentos de mais de 12.500 casos de avistamento de OVNIs. Porém, ao longo da história, muitos desses OVNIs foram solucionados. Como eu disse, o próprio caso Roosevelt em si foi um acobertamento de um acidente de um balão ali contendo tecnologia que deveria se manter secreta. Então a confusão veio a calhar, né? Assim, a grande maioria dos casos já foram descartados. Mas família desses 12.000, até hoje cerca de 700 deles continuam sem respostas. O que é de se imaginar é que desde que foi encerrado, o exército americano deixou de fazer ali um registro minucioso sobre os OVNIs. Ou seja, uma quantidade gigantesca de avistamentos que ocorreram em 1969 até hoje não foram catalogados de forma alguma. Caso o trabalho tivesse sido continuado, nós hoje poderíamos ter dado o suficiente para realizar uma comparação e ver se os números de avistamento estão crescendo cada vez mais ou não, né? É claro que se alguém realizar essas pesquisas atualmente, esse resultado poderá ser alcançado sem problemas. Só basta ter iniciativa. Conclusão da Força Aérea De acordo com os relatos de encerramentos feitos pelo exército dos Estados Unidos, esses avistamentos de OVNIs, por mais que numerosos, não representam a ameaça à nação. Praticamente em todos os casos, esses avistamentos foram pacíficos, chegando a nem ao menos ter um contato direto com pessoas. Os casos que resultaram em violência geralmente tiveram início só depois que nós humanos agimos de forma agressiva primeiro, sendo mais uma resposta a nossas atitudes do que um ataque puro e simplesmente. Ninguém ficou sabendo por aí uma cidade que foi, sei lá, né, bombardeada por uma nave espacial até hoje. Então podemos dizer que eles seriam até que bondosos, né? Mas apesar disso, a Força Aérea calculou que seria importante e necessário manter a observação desses objetos. Uma vez que aqueles 700 que ainda não foram identificados contam com supostas evidências de que alguns possuem tecnologia diferente de qualquer coisa que a gente encontra aqui na Terra. Ah, e tem um porém também, viu? Nenhuma dessas evidências foram substanciais o suficiente para que eles chegassem a uma conclusão definitiva de que estava lidando com forças extraterrestres. Apesar dessa recomendação de que permanecessem atentos aos avistamentos, a cúpula do Exército dos Estados Unidos considerou que isso não era algo que deveria ser investigado realmente. Acontece que naquela época, para financiar uma operação da magnitude que foi o projeto Blue Book, seria necessário investimentos gigantescos, família. Algo que a cúpula da Força Aérea já não estava tão disposta assim para gastar esses investimentos todos nas investigações jovens. O que contribuiu muito para isso foram diversos cortes de gastos que a Força Aérea ali sofreu ao longo das décadas seguintes. Fazendo com que o dinheiro extra, digamos assim, que seria designado para algo como um projeto desses, deixasse de sobrar para eles. Já que estão precisando ser cuidadosos com os seus gastos para poder manter a sua estrutura necessária. Ou seja, desde que o projeto Livro Azul foi encerrado, é provável que a Força Aérea tenha evitado por completo investigar incidentes envolvendo os OVNIs ali, né? Porém, isso está mudando rapidamente, né? Desde que o tema ressurgiu com a confirmação do Pentágono de OVNIs, o governo dos Estados Unidos, aliado ao Congresso e aos militares, estão buscando compreender mais sobre esses avistamentos. Fazendo com que o interesse de investigar esses casos voltasse depois de mais de 50 anos que ele tinha desaparecido. Porém, família, apesar de eles estarem tentando criar leis que protejam delatores de casos de OVNIs, é bem provável que, assim como no Livro Azul, muitas dessas informações sejam mantidas fora do alcance do público. Impedindo, assim, uma confirmação clara do que é que está acontecendo. Mas não impede que um vazamento aconteça, né? Bom, família, como todos nós sabemos, o mundo é uma caixinha de surpresas. E eu sempre trago essa questão de OVNIs, avistamentos, ou até casos que aconteceram no passado, porque a gente tem que se preparar para o futuro. Em breve vai acontecer muita coisa, eu tenho certeza, e vocês têm que passar por esse degradê. Eu venho trazendo muita informação, estudando muito sobre o assunto, para, de certa forma, ir me preparando também para essas informações que vão vir a seguir. E você, está preparado para o futuro? A gente se vê no próximo vídeo ou em alguma abdução por aí. Até a próxima!